TV Esporte com Nicolau Onesco Oferecimento O lugar certo para o seu uniforme é na Silky Confecção de camisetas, uniformes empresariais, escolares e esportivos, moletons, jalecos, jaquetas e bonés Silky Uniformes, venha para o lugar certo 3524-821 Joara Bike, excelência em duas rodas Avenida Manuel Ribas, 641, em União da Vitória E filial na Praça Epsírio Luz, 31, Porto União Show Festa, aqui a sua diversão está completa Os melhores preços em artigos para formaturas, festas de aniversário e casamentos em geral Então vem para a Show Festa e faça a sua comemoração ainda mais divertida Mais uma semana de trabalho Segunda-feira, dia 2 de dezembro de 2019 TV Esportes no Canal 4 O Canal das Notícias Bem, como eu disse, sexta, sábado e domingo A gente acompanha o que aconteceu durante esses dias Na sexta-feira à noite, na semana passada, nós tivemos, a nossa reportagem acompanhou A final da terceira Copa Integração de Futebol 7 Uma promoção da Polícia Militar de Porto União Sob o comando do Capitão Gale Muito bem organizada a Copa, com certeza, né? E que culminou com a final entre Exército Militar 2 e OAB 2 Jogão de bola, sem dor nenhuma E tivemos no tempo normal, então Daí, nas penalidades, a equipe do Exército Militar foi a vencedora Então, primeira colocada a Exército Militar Segundo o OAB E terceiro, a Polícia Militar de Vitória Já que a equipe de Canoinhas não compareceu em virtude de trabalho Então, atletas campeões da equipe do Exército Militar Adriano, o Kaique, Alcione, o William, o Clésio, o Almeida, o Rafael E ainda, Capitão Philipsen e o Ronaldo Então, esse é o time campeão A arbitragem foi do Cleito Silva e Zé Guaraná Ótima, sem problema nenhum E o jogo em si, né? Muita disputa Exército Militar, tem a impressão que prepara o físico melhor Mas a equipe da OAB saiu perdendo, empatou, passou à frente E no finalzinho, o Exército Militar empatou e nas penalidades, né? Deu o Exército E também, a boa presença do goleiro Dende Que fez várias defesas, né? E realmente foi um jogaço de bola Então, vamos conferir, né? Todos os detalhes na nossa reportagem, na tela do Canal Pátio Vamos lá Tendo a habilidade máxima, tempo normal 2x2 O primeiro que vai cobrar é a OAB E para a defesa A equipe do Quinto Back Autorizado, deve ser o Matheus Autorizado, correu, bateu Tá lá dentro Tá lá dentro O Wilson para a cobrança Denner para a defesa Autorizado, correu, bateu Na trave, mas entrou Tá tudo igual, um a um Roubeu o ex-profissional Leandro Para a defesa Correu, bateu Defendeu, defendeu o goleiro Goleiro Não vê o nome O Adriano Na segunda cobrança Agora Rafael para a cobrança para o Quinto Back Denner para a defesa Autorizado Demorou, pensou, olhou Correu, bateu Tá lá dentro Está na frente O Quinto Batalhão Cássio para a cobrança Autorizado, correu, bateu Defendeu o goleiro Adriano Tá aí Quinto Batalhão É campeão Na segunda cobrança Aí o pessoal fazendo a festa Campeão da Copa Integração da Polícia Militar de Porto União Fazendo a festa aqui no Campo Branquinho Campeão É campeão É campeão Dado o campeonato aqui da Polícia Militar de Porto União Da Copa Integração Tempo normal 2x2 Um jogo disputadíssimo E nas penalidades Deu Adriano Duas defesas Campeão Adriano Campeão Só agradecer a participação de todos aí A união de todo mundo Obrigado Foi uma grande partida A grande partida Que realmente Digna de decisão Foi o jogo mais paulhado De todos Valeu a pena Foi o bom Com a boa Com a participação A melhor de todas E agora é comemorar né Adriano Sim agora é comemorar Tomar aquela gelada Parabéns Obrigado Agora outro craque O Clésio Craque porque é camisa 10 né Clésio E aí Clésio Que disputa Bonita Digna de uma decisão E as penalidades Foi o que resolveu Não é isso? Com certeza Foi um jogão Já sabemos que ia ser um bom jogo Dois equipes muito fortes Muito talentosas Muito cheias de malandragem Muito cheias de laicar Graças a Deus foi assistido nos pênaltis Pênaltis Graças a Deus nosso goleiro Foi feliz ali nas cobranças Erradas da equipe deles E aí conseguimos ser campeão Nesse ano aí E na verdade né Clésio O goleiro do Davi Também fez a diferença Do tempo normal né É um efeito de defesa né Isso com certeza Um excelente goleiro Deixo parabéns ali Tanto no jogo Quando nós estávamos ali Tanto depois ali É um excelente goleiro mesmo E agora comemorar É agora tomar uma cervejinha E comer o xixo Parabéns do canal 4 Obrigado Obrigado Agora com o Almeida Que fez o gol de empate O que faltava Acho que poucos minutos né Almeida Justo resultado Almeida Achei um jogão Um jogão das duas equipes Claro Mas segundo tempo Senti a equipe deles cansada E a nossa estava bem Chutando ao gol Tentando O goleiro do Tava bem muito bom Mas graças a Deus Depois de um toque de bola Ali nosso Consegui dar um chute longe E fazer esse gol aí Para a nossa vitória Para o empate na verdade né Obrigado Estavam perdendo né Estavam perdendo Então isso Pegamos e empatamos E conseguimos chegar nos pênaltis Quer dizer O preparo físico Você acha que prevaleceu Acho que no segundo tempo O exército brasileiro Prevaleceu no preparo físico Né Acho E agora comemorar né Agora comemorar Amanhã Dispensa aí Se o coronel deixar Todo mundo Ninguém vai batalhar Amanhã de equipe Parabéns Muito obrigado Muito obrigado Valeu Agora o Kaique Que fez o gol de empate Né Kaique Não Fez o primeiro gol Ah vocês fez o primeiro gol Exatamente Vocês saíram vencendo E eles viraram isso Isso Mas foi um grande jogo né Kaique Foi um excelente jogo aí A gente começou bem Começou em cima ali Demos alguns vacilos ali E acabamos levando a virada Mas como o time Se comportou bem Depois aí da virada Se unimos ali Conversamos E chegamos ali ao empate No finalzinho do jogo Com os pênaltis É Notei que o preparo físico De vocês foi melhor né Vocês pressionaram O goleiro deles O goleiro do AP Ele fez muitas defesas É ele fez bastante defesas ali E a gente é acostumado A jogar em cima né Porque ali tem bastante Os nossos jogadores São de porte físico bom ali E eles jogam todos Pra cima no ataque Então a maioria ali É meia pra frente Então a gente se comportou bem Subindo para o ataque E na hora ali De finalizar Que estava difícil O goleiro deles Pegou muita bola Só que no finalzinho Deu tudo certo Assista no canal 4 Que eu gravei teu gol Tá bom? Pô beleza Obrigadão Vai pra festa Tá bom? Vamos pra festa Carabéns Tá? Obrigadão Agora o comandante do time aqui Capitão Philipsen Isso Philipsen 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 Isso Nome difícil É difícil O holandês é mais complicado Eu notei que o senhor Transmitiu confiança ao time E deu certo né Deu certo Graças a Deus Mas a outra equipe Era muito boa também Foi uma grande final O pessoal tá de parabéns Quem organizou o evento Também né Então foi justo As duas equipes Qualquer uma merecia Ganhar na verdade Então não pode parar Essa cobre de integração Porque é integração Apesar de que dentro O pessoal luta Não quer saber De integração né Com certeza Por mais que seja Que seja uma confraternização Mas todo mundo tem o espírito De querer ganhar né Então Mas foi um grande jogo Eu acho que Deu poucas faltas Mais difíceis Todo mundo respeitou bastante A arbitragem conduziu bem né Muito bem Muito bem Então todos estão de parabéns Na verdade né Então parabéns do Canal 4 Bom comemorar Porque a moçada merece Não é isso Isso Venceu uma partida difícil Nas penalidades né Com certeza né E penalidades Qualquer um pode levar né Com certeza Então Foi um grande jogo na verdade Forte abraço Valeu Um abraço Tudo de bom Tchau tchau Agora pelo lado do AB Lógico que indiscutivelmente Não foi vencido Foi vencido nas penalidades O Denner na verdade Teve uma excelente atuação No tempo normal Mas nas penalidades Não teve jeito né Denner É O jogão Foi um jogo bonito Duas equipes se comportaram bem E penalidade né Não é sorte né Mas Às vezes também conta né E Demos azar aí Não levamos o título Você já deu muito Tempo que é Grande destaque Não quis fazer Fazer a carreira de Futebolista não É Eu participei Em algum clube de base Do Iguaçu Algumas vezes Mantenho jogando Não A gente joga aí Diretão Tá jogando bem Mais brincadeira né Mais uma brincadeira Um amadorzinho né Mas parabéns Para a equipe deles também Foi muito bom Parabéns para você Pela atuação também Valeu Obrigado Valeu Agora é claro que não Posso de forma nenhuma Deixar de conversar com o doutor Carlos Que é uma figura espetacular Um grande amigo da gente E um grande desportista E lógico Não deu para vencer Mas o importante foi A integração Dessa copa Integração né doutor Carlos Não tenha dúvida Nicolau Primeiramente meus parabéns Para você Pelo teu canal de comunicação Pela tua cobertura Trabalho exemplar Que você faz Um jogaço de bola Coroando hoje Com um espetáculo Muito bonito E infelizmente Saímos com a derrota Mas temos que parabenizar O adversário Que teve no seu goleiro Uma expressão Uma figura Que se destacou Mas um grande jogo E o que vale É essa confidenização O goleiro de vocês Fez um monte de defesa Primeiro no tempo normal E o goleiro lá também Fez a sua parte Nas penalidades né Também E um jogo técnico Bem disputado Acho que foi um grande espetáculo Foi uma baita decisão né Uma baita decisão Vai ficar aí marcado Na história do campeonato Parabenizar a comissão organizadora também Parabenizar os meninos Também da OAB Que vieram aqui Também prestigiar E principalmente a organização Que não é fácil organizar Um evento dessa natureza Correu tudo bem Parabéns a todo mundo Parabéns ao campeão E a gente vai embora Meio triste hoje Com o caneco de vice-campeão Ah não tem problema Forte abraço Fica para a próxima Parabéns para vocês Valeu A entrega da premiação A equipe campeã Do Kitubek Reposto Aqui Guaraná E aí Duas caixinhas já é para o goleiro Estou separando É isso aí gente Tinha uma foto Tem a rotativa aí E aí vamos tomar já Tem a taça rotativa E a terceira copa integração Que está sendo encerrada Nesta noite Beleza Beleza Aqui já tirou Beleza Agora o capitão É a entrega da taça rotativa Então esta aqui é a taça rotativa Estava em poder da OAB E agora pertence ao nosso exército brasileiro Até a próxima competição Obrigado Vai estar em boas mãos aí Com satisfação Prazer muito grande Nós temos a presença do capitão Gale Que é o comandante da polícia de Porto União O comandante Sassins Que continuou a catar com a copa integração E o senhor assumiu também neste ano E não deixou também de realizar a copa Porque na verdade é o sentido Integração entre a comunidade A polícia militar As equipes que participam E você tem muito valor né capitão Verdade Esporte, saúde mental, saúde física Integração, confraternização Tudo isso num evento só Então é magnífico a gente poder contar Com o apoio das instituições e órgãos Do município e região também Que temos aqui participantes do estado do Paraná De União da Vitória E poder trazer essa festa bonita Integrando, confraternizando Conversando, trocando ideias Trocando experiências E junto com o esporte né Que é o verdadeiro objetivo da copa também E a competitividade que tem entre as equipas A gente poder ter um objetivo final grandioso Como tivemos hoje né Com certeza, até o próximo ano? Até o próximo ano com o exército brasileiro Somente podendo ganhar definitivamente a taça Ser bicampeão E com certeza a copa ocorrerá Com o apoio da prefeitura municipal é claro Parabéns ao Canal 4 Web, tá bom? Bem, eu volto na terça-feira Sempre nós temos materiais né Então um forte abraço a todos Canal 4 buscando e informando notícias Sempre em nome dos nossos apoiadores Até terça, fui, tchau tchau A Uniuve inovou mais uma vez e facilitou a sua entrada no ensino superior Apresentamos o Uniuve Start Você acessa o site, escolhe o curso e a data da sua prova No dia escolhido você traz seus documentos, faz a prova e garante sua vaga E o melhor, dá pra parcelar o valor da matrícula Acesse start.uniuve.edu.br E inscreva-se agora mesmo Uniuve Start, não é bem um vestibular É descomplicado Distribuidora de Bebidas Cordeiro Sempre com as melhores ofertas pra você Uma estrutura completa pra atender aniversários, casamentos e eventos em geral Vendas de atacado e varejo De chope, spoiler e bierbal Faça o seu orçamento 3522-3529 O seu evento merece Bebidas Cordeiro Oficina Bandeirantes Serviços de chapeação e pinturas Mecânica em geral Balanceamento e geometria Do ex-vereador Altair Iguaçuano O amigo do esporte Rua Professora Masília Fone 3522-1135